Fala galera, bem-vindo esse canal com mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês mais um Rise of Tomb Raider, estamos aqui com a Clara Croft E vamos lá E vamos lá E aí, legal, está falando aqui Então, um tronco Que você pode usar para dentro do tronco, né Clara, eu estou aqui, mas os helicópteros estão atirando Preciso que você chame a atenção da trindade Como puder Deixe comigo, eu posso fazer E aí E aí Aqui, precisamos de ajuda Ele está morto Tomando tiros Afastar Homem morto Tomando tiros Vamos lá 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 Ferramenta de aprimoramento Olha Desbloqueia nível adicional Melhoria de arma Legal Então, agora é nível 3 Então, agora a gente Não precisa Não preciso mais Vamos lá Vamos lá Tem a afim aqui Vamos pegar o... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.